Eu vou me amaziar com a roxa que tem a roupa Quando a roupa se acabar, eu largo ela e pego outra Eu vou me amaziar com a roxa que tem a roupa Quando a roupa se acabar, eu largo ela e pego outra Eu viajava, mas seu Isidinho, na Gonçalo Saímos de Juazeiro, barca de doze homens E lá vem subindo Vinha duas barcas, a de seu Isidinho e a outra de Jovo Ledu A de Jovo ia na frente Quando nós chegamos perto da cachoeira de Santana, que é o Sobradinho Formou uma chuva pro norte Jovo vem na frente Aí o temporal começou, aí Jovo mandou o mestre encostar a barca Ele encostou Aí vinha um batendo a bomba pra tirar a água da barca Diz o senhor Isidinho, o remeiro Aí o mestre disse, senhor Isidinho, vamos encostar essa barca aqui Não, vamos ali mais pra frente Moço Nesse temporal A barca tá muito carregada E lá vai, lá vai, lá vai Quando o negócio engrossou O cara tava tirando a água na bomba Aí o mestre encostou a barca Aí o mestre encostou a barca Encostou a barca Rapazes nós amarramos com três cordas Uma na proa, uma no meio e outra na ré Modo temporal Aí o pano Descarregamos o pano em cima do Do geral Aí ficou as duas As duas vergas Aí enrolemos o pano As vergas Rapazes Mas o temporal e a chuva E o relâmpio e o turvão Deu uma faísca Que rachou o mastro de cima a baixo O remelho Caiu em cima do estrado Morto Aí E agora as duas bandas do mastro Uma pra cá, outra pra lá E agora como é que faz? Passemos a noite Acordados com esse homem morto No outro dia Nós Voltemos a barca pra Juazeiro No remo Chegamos no Juazeiro Tiremos as duas bandas Do mastro O homem O homem já tinha ele pro sumitério E Achemos uma Machadinha Que foi da faísca No pé do mastro Embaixo Era uma machadinha Aí o Sr. Egidinho Empanhou Olhou Todo mundo olhou E guardou Aí ele comprou Outro mastro Botemos Na barca E assobimos Rapaz Vou lhe dizer Vou lhe dizer Que nessa carreira de rio Era 110 Era 110 barca Era umas pra Januara Outras pra Santa Maria E outras pra Barreira Eu vou me amasear Com a roxa que tem a roupa Quando a roupa se acabar Eu largo ela E pego outra Eu vou me amasear